oi 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 pessoal daqui é o martinas para mais um vídeo bem pessoal este vídeo é patrocinado pela comunidade a evolução ok se hoje às 16 horas um vídeo no canal e votar ser este vídeo a que onde eu vou estar a abrir caixas ok pessoal passei só cinco caixas a onde eu tenho as caixas e as keys e bem vamos lá ver o que é que nos vai surgir aqui para espero que saia algo bom ok pessoal e bem bora lá estão aqui vamos abrir já a nossa primeira caixa né já sabem só de passar aí na descrição tem os linkzinhos da comunidade e também passar no vídeo que saiu às 16 horas ok bem bora lá estão aqui para que aqui de jeito para sair ok temos aqui isto deve ser faca né não sei mas provavelmente deve ser uma faca temos um m4 a 1s a glock a scar 20 é bom olha o mesmo quatro cita não era mau não era mau ok vamos ver uma WP Phobos ok tranquilo bem bora lá então ver o que é que vai sair aqui né é pessoal bora lá então dar aqui a rodada zinha vamos ver o que é que vai sair aqui uma nova boa uau fixe pá fixe mesmo pá nova exo é pá tem nem é bacana né tem nem é mazita tem nem é mazita tranquilo 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 vamos lá ver examinar se isto fosse em preto era fixe pá se fosse outras cores mas pronto not bad not bad bem bora lá então aqui vamos a próxima caixa né nossa senhora o que vai sair aqui um P90 shopper not bad not bad not bad não é plástico não p 90 não é pra ter side k9 não está mal não está mal por aqui next né e roda bala fora Eu não faço a SPAW, uma 5-7, ao menos não está a sair armas repetidas, não está mal, não está mal, ok? Temos mais duas, mais duas pessoal. Agora, uma WP agora é que é mesmo fixe, não é? Uma WP ali a povos. Uma Mac Dash, Star Trek, not bad, ok? Carnívoro, é tudo quase de cores escuras, meu, what the hell, meu? Bem, vamos para a nossa última caixinha pessoal, espero que corra bem, ok? Vamos ver se consegue sair aqui alguma coisa de jeito, pá, que seja fixe, meu. Era fixe uma WP, ou digamos tipo uma faca, isso é que era mesmo top, não é pessoal? Uma faquinha mesmo, topzinho. Bora lá, para lá ver se sai aqui uma faquinha fixe e jeitosa, não é? O M4, cara, não era má. Scar 20, isto vale alguma coisa? Blonde Sport, Blonde Sport. Pá, não está mal, não está mal, ok? Pronto, está feito pessoal, já sabem, espacem aí na comunidade da Evolution, ok? Está aí os links na descrição e pronto. Fico por aqui, um forte abraço para todos e tchau. Tchau! 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 Tchau!